Me pediram aí, gente, para me voltar com a base e com a pasta d'água Para me mostrar como eu uso ela no meu rosto Eu não uso ela só no meu rosto, mas no corpo todo Já tem aqui que eu uso o meu corpo todo, mostrei aí, né? Aí eu vou mostrar de novo aqui, gente, comprei essa vasilhinha Gente, eu passei água quente nela, deixei secar Né? Porque fica lá, todo mundo pega, né, gente? Quanto que é isso? Aí, gente, eu comprei ela com 80 centavos Eu comprei quatro, vasilhinha dessa Essa eu lavei, deixei secar, bem sequinho Vamos colocar aqui, vou mostrar para vocês Essa base era mais escura do que eu Tem que ser escura, gente, porque depende das suas cores, né, gente? Depende de vocês, tem gente que usa a pasta d'água até pura Essa está novinha, gente, ó Vou abrir agora com vocês Vou abrir com vocês Aí eu falando de piso, gente, eu vou pôr pouquinho aqui Eu vou pôr aqui um tanto bom aqui, ó Porque dá Entendeu, gente? E a pasta d'água, ela é branca, mas ela é branca, mas ela é branca, gente Eu já fiz isso aqui, ó Eu preciso dizer que tanto que eu já fiz que tá aqui, tá? A gente já é a pasta d'água, como é branca Tá? É a pasta d'água, como é branca Então eu vou pôr aqui um pouquinho dela, gente, sabe por quê? Eu vou mexer aqui, gente? Eu vou mexer aqui, gente, vamos ver que cor vai ficar Vou pôr a cor do meu rosto Porque, gente, que a pasta d'água, gente Ela não é brinquedão, ela é branca, mas ela é branca mesmo É tanto que ela é Gente, isso aqui não sai na água Pra sair, vocês têm que esfregar Isso é outro pra queimadura Sua pele vai ficar lindia Lindia Seu cabelo é da hora Gente, vocês não têm noção Como vai ficar boa isso aqui Deixa eu pegar uma outra Deixa eu ver se as colherzinhas minhas vai dar Olha como Eu comprei, gente, a mais escura do que eu Vou pegar uma outra colherzinha Que eu vou pôr mais pasta d'água aqui, gente Olha, gente Vou pôr mais Tá? Não vou sugerir essa aqui Quer ver? Eu posso precisar dela, gente Então, vocês vão pano, vai mexendo Essa pasta d'água, gente Minha aqui, custou 12 reais Essa aqui Acho que foi isso mesmo, 12 reais Tá? Mas tem uma outra ali que ela é mais cara Tem uma outra mais cara ainda, gente Tá? O que eu tô falando é isso com vocês Olha, gente Como é que tá ficando Vocês vão pôr, gente A cor que vocês pôr aí, né Das suas cores Pôr mais clarinha Vocês põem a pasta d'água O tanto que vocês vêm aí Vai pôr A cor que eu ia atingir aí Tá? Eu Já sou mais Escura, né, gente Olha que gente isso aqui Vai pano Aqui é pra mim, gente Sair, tá? Pra trabalhar Sair, gente Com ela Por quê? Por quê, gente? Isso aqui que é o protetor, gente Isso aqui que é feito O protetor de verdade, gente É com isso Entendeu? Só que no protetor Põe mais coisas, gente Põe mais umas coisinhas lá Esse é o sério mesmo O protetor bom É esse Vocês entenderam? Vou mostrar pra vocês aqui Que esse que é o bom Entendeu? Eu só passo com a pasta d'água agora Por quê? É igual eu falando pra vocês É igual eu tô falando pra vocês Ó Ó Olha isso aqui, gente Tá bom? Ó Meu rosto Eu gosto desta cor Eu não gosto dela muito clarinha Eu gosto dessa cor Gente, isso aqui não sai Vocês podem entrar na água Não precisa Vamos sair daqui a pouco Vocês vão pra praia Pra piscina Não precisa Vocês toda hora Saem pra passar protetor Não precisa Mas eu tenho aqui Meu Guardado aqui já Com a pasta d'água Porque se eu tiver que ir Gente, pro cubre Pro crube Pra algum lugar Assim, gente Olha o coquete Tá? Pro crube Pra algum lugar E eu não Não precisa ficar fazendo Gente, tá? Fica pronta Essa é só pro rosto Eu tô mostrando É pedir aí Tá bom? Olha gente Olha o rosto Olha isso aqui, gente Tá? É aquela, gente Coisa que pega Aquela pegada Entendeu, gente? É isso Que eu queria mostrar pra vocês Me pedir de novo Fazer de novo Tá, cara? Olha aí Gente, vai pra vocês ver Isso não sai não Sai não Vocês podem usar na água A vontade Porque não sai Não precisa sair Toda hora Passar protetor Não Tá prontinho aqui Meu protetor solar Pro rosto Testa pro rosto Né? Por quê? Porque você já tá maquiada Vocês vão passar isso aqui Junto com a base Já tá maquiada, gente Entendeu? Pode fazer também Com base Eu comprei essa aqui Gente, foi mais barato Eu comprei Tá? Não fazendo pagando Eu comprei mais barato, gente Ela Entendeu? E panho Pra passar no corpo Toda a parcela mais líquida Sabe, gente? Com óleo O óleo que eu já mostrei E panho Passa no corpo Pra entrar na água Não precisa de preocupar Porque não sai, gente Não sai Não precisa de preocupar Olha isso aqui Olha a cor disso aqui Olha aí dentro Ela é branca Branca mesmo Isso é bom pra tudo Tudo Tudo, gente Pra tudo Tipo de doença Que é bom Tá? A minha neta sarou Gente Queimadura Com isso aqui Tá? Mãe dela Passou nela Aqui Tá chuva E por quê? Porque eu tô usando mesmo Eu tiro Faço meus negocinhos Branca, branca Branca Ó Tá? Pasta d'água, gente Use aí Tá bom? Se eu usar só ela aqui Ou só mostrar Dá uma demonstração Como é que tá Isso aqui Olha aí Isso aqui Tá bom, gente? Olha a demonstração Disse aqui Só isso aí, gente Tá? Então Vocês podem usar Também só ela Como protetor Olha aí Tá branco Com o meu rosto Olha a diferença Desse aqui Pra isso aqui É branco Eu sempre gosto De mostrar, gente O antes e depois Ó Olha esse lado aqui Tá vendo? É isso, gente Fica com Deus Se inscreve no canal Deixa seu like Obrigada por tudo, gente Se inscreve aí Tá bom? Jesus abençoa você, gente Fica com Deus Tchau Paz aí, tá bom? Já cheguei ela Tchau Tchau